Ei gente, bem-vindos ao nosso canal para mais uma receita de economia doméstica, gente, super top! Hoje nós vamos fazer a receita deste sabão tira-mancha sensacional, gente, igual vênish, perfeito! Quer aprender? Segue o vídeo aí e bora lá para a nossa receita! Para a nossa receita nós vamos estar utilizando aqui ó, uma barra de sabão, aquela de mercado, glicerinada, uma barra de 200 gramas de sabão tira-mancha, eu estou usando essa marca aqui ó, ela é glicerinada também, tá? E essa aqui gente, é 180 gramas, ó! Vamos utilizar um vidro de 90 ml de água oxigenada 30 volumes, 3 colheres de sabão em pó, de boa marca, gente, tem que ser sabão em pó, tá? Para dar certo! 3 colheres de açúcar, ó, 850 ml de água e também gente, 30 ml de álcool, eu estou usando aqui, vou usar o álcool etanol. Pessoal, nós vamos iniciar ralando as duas barras de sabão, sabões ralado. Agora, pessoal, nós vamos levar esse sabão ao fogo, para ele amolecer, tá? Vou levar esse daqui, quando esse estiver quente, eu vou acrescentar esse daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, 400 ml de água. Vamos levar ao fogo. Salta aqui no fogo, ó, vamos aguardar ele começar a derreter. Na hora que esquentar aqui, nós vamos acrescentar o outro sabão. A água está bem quente, a função desse sabão aqui não é derreter não, tá? É amolecer. Então, eu já vou desligar o fogo e vou acrescentar aqui ó, o outro sabão. Com o calor da panela, da água, vai amolecer esse outro sabão que eu coloquei, o tiramanchas, tá? Então, nós vamos aguardar agora esfriar. Enquanto esfria, ele vai derretendo o sabão que eu acrescentei agora aqui. Depois que ele esfriar, nós vamos bater no liquidificador, tá? Ó, o nosso sabão aqui já esfriou bem. Já está até endurecendo. Nós vamos aqui ó, acrescentar no liquidificador, esse sabão todo. E nós vamos colocar o restante da água, para poder bater. Então, vamos bater, pessoal. Nós vamos despejar na bacia. Olha como é que ficou, ficou igual uma pasta. Eu vou passar um pouquinho de água aqui dentro do copo. Nós vamos acrescentar agora ó, as três colheres de açúcar. Sempre mexendo, tá? Água oxigenada. Gente, isso aqui vai potencializar muito a limpeza, tá? Isso aqui tira muito a mancha. Então, é ótimo. Água oxigenada, 30 volumes. Um vidro de 90 ml. É um excelente tira-manchas. Vamos mexer. Olha só, gente. Igual um creme, ó. E agora, pessoal, ó. Nós vamos acrescentar, mexer rapidamente, porque vai começar a endurecer esse sabão, tá? Ó, eu vou passar na peneira, porque tá com os grumos. Eu vou passar aqui rapidinho. Agora, vamos mexer rapidamente, porque vai engrossar bem rápido, gente. É importante que seja o sabão em pó, tá? De marca boa, gente. Olha, como que já tá endurecendo, ó. Viu como endureceu, gente? Nós vamos acrescentar 30 ml de álcool. Vamos utilizar o fuê. Muito fácil de fazer, gente. Igual vênish. Sem utilizar vênish. Olha, um sabão maravilhoso tira-manchas. Olha só, já dissolveu todinho. E agora, nós vamos colocar nas vasilhinhas. Vou usar essa daqui, ó. Pra encher. Esse sabão tira-manchas, você não vai só utilizar pra lavar roupas, como também pra lavar vasilha, gente. Vai deixar suas vasilhas, suas louças muito limpas. Pessoal, esse sabão, ele endurece bem rápido, tá? Tem que fazer bem rapidinho. Depois que você joga o álcool, tem que ser bem rápido mesmo, porque ele seca rápido. Quase não deu tempo de colocar na última vasilhinha, pessoal. Olha, bem duro aqui. Eu tô aqui tentando, ó, arrumar. Porque endureceu muito rápido, tá? Olha aqui, ó, na colher. Como que endurece rápido, gente? Tem que ser muito rápido pra poder encher as forminhas, tá? A não ser que você despeje tudo numa bacia, pra depois cortar. Agora, nós vamos aguardar ele endurecer. E voltamos com vocês pra mostrar o resultado final. Depois de duas horas, já está frio, gente. Agora, nós vamos tirar da forma. Ó. Olha isso, gente. Olha isso, pessoal. Perfeito, olha. Só tirar as rebarbinhas agora, ó. Deixar de secar mais um pouquinho, né? Porque a própria forma, ele deixa ele úmido, né? Custo-benefício, ótimo, excelente. 1,391 kg. Vamos testar o nosso sabão agora. Olha só, pessoal, como que essa toalha tá toda manchada. Ela foi manchada por uma outra toalha, por outro tecido. Então, assim, é uma mancha mais difícil de tirar, tá? Mas nós vamos passar aqui, ó, o sabão. Vamos deixar agir. Vocês vão ver como que vai ficar limpíssima essa toalha. Vale super a pena essa receita, gente. Você pode tá partindo um pedaço, gente. E colocando na máquina de lavar. Ó. Você vai passar na roupa. Onde que tá em a mancha, né? E vai deixar agir. Esse pano, coitado, ele tá muito amarelo. Mostrar pra vocês a eficiência desse sabão, gente. Agora, pessoal, nós vamos deixar de molho agindo o tempo necessário pra poder tirar toda essa mancha aqui nesse pano de prato. Pessoal, vamos fazer um teste aqui da espuma de sabão, né? Da qualidade dele. Ó. A água tá limpa. A esponja também tá limpa. Vou passar aqui, ó. O sabão. Ó. Olha esse sabão, gente. Olha isso. Potencializado, gente. Olha como que ficou esse sabão. Ó. Infinito de bom. Façam aí que vocês vão gostar. Deixei de molho aqui, ó. Nessa água. De um dia pro outro, tá? Por quê, gente? Esse tecido aqui, ele foi manchado por outro tecido. Então, ele é bem difícil de sair. Por causa disso. Mas eu deixei, olha. De um dia pro outro. E olha a situação, gente. Desse tecido. Não ficou uma mancha sequer. Saiu tudo, tudo, tudo. Então, eu deixei de um dia pro outro, tá? Porque tem mancha, gente. Você tem que deixar mesmo, tá? Eu só deixei paradinha. Não esfreguei. Mas olha aí. Saiu tudo, tudo, tudo. Gente do céu. Olha o resultado desse tecido, gente. Desse pano. Olha como que ficou limpo. Limpíssimo. Gente, nem uma mancha, olha. Saiu tudo, tudo, tudo. Olha pra isso. Perfeita limpeza, olha. Olha só como ele estava sujo. Saiu tudo, tudo. Aquelas manchas, ó. Tá vendo? Façam aí essa receita de sabão, gente. Que vocês vão amar esse sabão. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha. Compartilha a receita. Se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus.